olha que lindo cacho de pimenta do hen o pé está bastante carregadinho vários cachos já vai iniciar a maturação que agora o correto é fazer a poda desse ninho indiano dessas folhas aí acima para que possa entrar mais luminosidade para ajudar no amadurecimento dos cachos da pimenta do hen é um dos manejos de quem planta uma planta viva no caso aqui um pé de ninho indiano a pimenta do hen está plantada no ninho indiano o ninho é o tutô inclusive já está começando a secar já teve um cachinho aqui seco na hora da colheita a gente já colhe aqui já está amadurecendo está bastante carregado mesmo aproximadamente uns 15 centímetros cada cacho de pimenta do hen deixa eu ver aqui o outro olha os cachões de limão limão tai chi bora aqui no outro pé de pimenta do reino vamos ver como está aqui eita está bonito também começou a amadurecer também está quase na hora de colher na realidade quando amadurece uma pimenta do reino assim ó você já pode colher o cacho aqui ó amarelinho aqui já está pode colher esse pé aqui tem mais tem mais pimenta madura já pode iniciar a colheita vou só esperar passar um pouquinho as chuvas aqui e vem colher não perder né também está plantado numa planta viva no ninho indiano mas a produção é boa por exemplo esse cacho aqui ó tem aproximadamente quase 20 centímetros olha o tamanho é muito grande esse cacho de pimenta do reino então pimenta do reino dá certo sim plantado em tutor vivo é evidente que a produção é menor do que você plantar numa estaca mas o custo de implantação no tutor vivo é bem menor uma muda de ninho indiano custa aí um real um em cinquenta uma estaca vai custar vinte, vinte e cinco reais né então fica muito mais barato apesar de que aqui você requer alguns cuidados por exemplo aqui esse ano eu já podei duas vezes e tem que podar novamente aproximadamente três podas por ano no ninho e adubação também você tem que aumentar porque são duas plantas competindo por alimento no mesmo espaço mas é muito satisfatório a produção de pimenta do reino no tutor vivo nesse pé aqui novamente beleza gratidão até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir o próximo vídeo e aí o próximo vídeo